Música Nesse momento nós estamos em Cachoeiras de Macacu, de volta aqui ao Poço da Lancha Muitos estão vendo a imagem da matéria que fizemos aqui no verão Mostrando as pessoas aproveitando, curtindo, esse lugar maravilhoso Só que tem um detalhe, infelizmente, esse local aqui está com os dias contados Mas só, mas por que, Michael? O proprietário aqui, o Sr. Robson, está sofrendo um problema muito grande junto ao INEA Que quer que ele derrube aqui algumas pedras que estão no meio do rio fazendo uma barragem E derrube essa parte aqui, mostra aqui, Guto Que nós estamos aqui, o que vai prejudicar o negócio dele E vai atrapalhar também, impedir que as pessoas tomem banho e aproveitem esse verdadeiro paraíso Robson, explica para a gente o que está acontecendo aqui É que o pessoal do INEA está vindo aqui querendo que eu desmonte a minha, essa barragem que está aqui Que é uma coisa natural, que já tem há 30 anos Eu tenho fotos, tem de 30 anos atrás, já existe Eles estão vindo aqui querendo que eu desmonte isso aqui, que eu tire as barragens Eu só quero saber quem vai se responsabilizar pelo meu muro Isso aqui não é uma coisa ilegal, é tudo documentado, tudo certinho Eles me reclamam de lei, que fala que a lei é 50 anos Só que a minha obra é mais de 30 anos atrás E a deles aí, não tem nem 10 anos, eles voltaram a 5 metros do rio A sede deles aqui em Cachoeira de Maga Coisa, menos de 10 metros do rio E eles dão o mau exemplo e querem exemplar dando o mau exemplo E a minha casa, eles querem que eu desmonte isso aqui, vai tirar lazer de todo mundo Porque isso aqui é maneiro para todo mundo O que está acontecendo é isso Robson, você já está aqui no Poço da Lancha, há quantos anos trabalhando, trazendo lazer Trazendo aí divertimento para as pessoas aqui de Cachoeira? Há 13 anos, eu estou aqui há 13 anos, mas eu tenho a casa há 36 Você tem essa casa aqui há 36 anos Então no caso do INEA, ele quer que você retire essas barragens de pedra E retire essa parte aqui que vai em volta aqui do seu muro O que vai também escavar ali o muro da sua casa E traz risco, inclusive para você Você está nos falando que você, quando você chegou aqui Inclusive o pessoal está vendo a foto agora Antiga, né, da sua casa, da década de 90 Essa foto, inclusive, né Que sempre teve essa barragem de pedra aqui e nunca houve problema, né? É, justamente aqui nunca teve esse problema E esse negócio dessas barragens aí é uma coisa cultural de Cachoeira de Magacu Todo lugar, se você descer daqui para lá, você vai encontrar oito Ele vai sair desmontando de todo mundo, ou é só o meu? Agora explica para a gente uma coisa O INEA diz que você tem que retirar essas barragens de pedra E retirar essa parte aqui, o que eles alegam? Por quê? Eles não alegam nada, só falam que isso aqui é uma construção irregular Que eu tenho que tirar Eu não vejo nada de irregularidades Quando eu comprei o terreno, eu fiz a obra, era tudo legalizado Agora que ficou irregular Há 36 anos atrás não era Agora é irregular por causa de quê? Eu devo estar incomodando alguém, né? Inclusive o Robson, ele conserva aqui o local Deixa o lugar limpo Como vocês podem ver, tem árvores plantadas O terreno está sempre limpo O local está sempre conservado Tudo para o bem da natureza E com certeza quem lucra com isso é a cidade aqui de Cachoeira de Magacu E a gente inclusive faz o apelo aí ao prefeito Mauro Soares E às autoridades aqui locais Para que possam apoiar aqui o Poço da Lancha Pois esse local turístico atrai muitas pessoas O que realmente é bom também para o município Pois as pessoas vêm conhecer Cachoeiras de Magacu Direto de Cachoeiras de Magacu Mostrando o que está acontecendo para você A nossa equipe agora vai procurar o INEA Para procurar entender o que está acontecendo Mas gente, sinceramente, mostra aqui Guto A gente quer entender em que Que essa barragem E esse local aqui está atrapalhando aí Ou trazendo problema para a natureza Eu vou ser sincero agora Tanta coisa ruim Tanto problema de desmatamento E a gente não vê o INEA agir Muito pelo contrário Muitas vezes tem até uma plaquinha lá É algo problemático, algo grave E a gente não pode questionar porque tem a placa do INEA Agora, sinceramente, um lugar lindo desse Que traz aí turismo aqui para Cachoeiras de Magacu As pessoas vêm conhecer Um lugar maravilhoso desse A gente quer entender o porquê Querer acabar com o lazer das pessoas Aqui no Poço da Lancha Nós vamos até o INEA Vamos procurar saber o porquê dessa situação E tentar aí trazer a luz Para que o Robson possa entender Porque além de acabar com o lazer das pessoas aqui O Robson vai perder a casa dele E aí, quem vai pagar o prejuízo? E aí, quem vai pagar o prejuízo?